Tudo bem com vocês, aqui é InfantoCanal Você acha que é o mais do vídeo? E hoje eu irei mostrar pra vocês como adicionar Amigos no Minecraft Exatamente, e hoje um Daniel Fala aí Nia Exatamente, pra quem não sabe Domingo vai ter Minecraft Uma live de Minecraft Em qual eu vou chocar Minecraft com Vocês, inscritos Então Seguinte, para estar adicionando Como amigo, você vai clicar em Entrar, que vai estar aparecendo aqui Entrar, beleza? Vocês vão clicar em entrar, só que eu já fiz isso Por isso que não está aparecendo Vocês clicam em entrar, vocês colocam Tudo lá, é confiável, ainda mais Que é o teu próprio Minecraft, né Logo depois que você faz Todas essas etapas que o site Minecraft pet, pra Você criar sua conta, você vai ganhar Um IT, algo assim Um Gamer Tag, e aí você vai Clicar aqui, ó Você vai clicar em jogar, vai clicar Em amigos, vai clicar Em adicionar amigo, e você vai Colocar a tag Da pessoa, a minha tag é Leo Joshi Games, então Quem quiser estar me adicionando Meu nick é Leo Joshi Games E pronto, tá aqui Meu boneco É Leo Joshi Games Mostra meu boneco Mostra meu boneco aí Vou mostrar o Plane Gamer Aqui, ó Quem quiser adicionar o Plane É Plane Gamer Beleza, mas é isso Esse foi o tutorial Eu espero que vocês Eu espero que vocês tenham E cabelinha, precisa ter o Minecraft Windows 10 Ou Minecraft celular Que também dá pra adicionar É Mas, bom pessoal Chegamos no final de mais vídeo É que você se inscreve no canal Forte Abraço a todos E até o próximo vídeo Fui, tá pessoal